Ah, merda. Eu tinha uma surpresinha especial e tudo. Mas você parece tão ocupado. Tudo bem. A gente pode mudar um pouco as regras. Cuidado, senhor. Está vindo. Uh, ele está com fome. Se tiver afim de sair vivo, é só não ser devorado. E aí, curtiu? Claro que sim. Vai, senhor, vai!